A CIDADE NO BRASIL 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 VALERA VERSUS VARGO VALERA VERSUS VARGO The door is closed for the night They closed the night A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vim da rua agora Espécil Eu vou-te tirar as tijeras Estou-te a dizer que saí agora da rua Não tiraste-te agora Já devia correr no carro atrás da oliveira Estás a ver A torre era feita Pronto, mas estavas ou não estavas a mandar-lhe alguma coisa qualquer Se você estavas a mandar isso já não tinhas nada vestido Pois, exato Vês como eu te vejo e nem preciso dos binóculos Claro Claro Vem lá Vem lá Depois de te Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Meu olhos estão abertos. Here we go. Here we go. I wield the power. To my side. Here we go. 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 Well played. O que é isso? VALERA VERSUS MORGOL WATCH YOUR BACK DRIVED SEVERE Hey, hey, you want to buy a little funnel cake? Hey, hey, you want to buy a little? Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Here we go. Hey, hey, you want to buy a little cake? Hey, hey, you want to buy a little cake? Here we go. Here we go. I already attacked. Ha, this guy's toast. Hey! 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 Aqui nós vamos, aqui nós vamos Aqui nós vamos Aqui nós vamos Minha olhos estão abertos Esse cara é um pedaço Tem muita coisa aqui Hey, lights out. Here we go. We hang out for vengeance. Of course. Here we go. We hang out for vengeance. Switch on me, my brother! I don't give up. Who is here? Valeira vs Uther I will fight with honor Watch your back Hey, hey, you wanna buy a funnel cake? Hmm Hmm... Ah... Ah! Job done! Deixe-me pensar. Ahahahah! Let's dance! Not on my watch. Tonight, a tale of terrible tragedy. The light is set! This is my responsibility. You want to buy a phone, okay? Here we go. This is my responsibility. This is my responsibility. You want to get it? This is my responsibility. Essa é a minha responsabilidade. 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 Essa é a 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 responsabilidade. O que é isso? O que é isso?